Muita gente pode não acreditar, mas é o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Há um ano atrás, a gente falava disso, muita gente falava, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, sobre os países vizinhos vivendo ditaduras, vivendo uma... não dá para falar aqui, né? Complicado, complicado, complicado. É inacreditável, né? É tipo, a gente fica em choque, né? Sem querer acreditar que já estamos passando por isso, né? Olha aí, o cara que apregou o amor e odeia a classe média, a gastança, sempre apregou aí... Que o pobre isso, o pobre aquilo, esbanja aí mais de um milhão com hospedagem e hotel de luxo em Londres. Um milhão e trezentos mil. Rapaz, um milhão e trezentos mil reais. E o salário, dezoito reais, né? Dá vontade de esfregar isso daí na face de algumas pessoas que fizeram o Hélides, que ia ser para o bem, né? O Bolsonaro... Estava vendo um vídeo dele aqui. Ele ficou em um quarto lá, né? Ele, a comitiva, em um lugar lá de graça. Quando ele foi lá na Itália, ficou de graça em um lugar sem precisar gastar, né? Uma coisa do comitê brasileiro lá, né? Ele ficou lá sem precisar querer estar no melhor hotel, no melhor lugar. E mesmo assim, a mídia batia. Por que a mídia não bate nisso? Ainda tem pessoas que têm coragem, tem pessoas de direita que têm coragem de assistir esse canal, gente. Toma vergonha na cara, você que ainda assiste essa novela, esse programa desse canal aí, que tá ferrando sua vida, né? Ferrando a nossa vida. Se você ainda assiste isso, toma vergonha na sua cara, abandona essa emissora, né? Para de dar dinheiro pra esse povo, porque eles não mostram isso aí. Se fosse o Bolsonaro, ia ficar 24 horas passando, 24 horas passando sobre essa matéria aí, porque eles não iam ter outra coisa pra falar, né? Tchau, 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 tchau.